E os defensores do universo Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do castelo Grayskull Este é Pacato, meu melhor amigo Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse Pelos poderes de Grayskull Eu tenho a força! Pacato transformou-se no poçante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo Só mais três pessoas conhecem o segredo Nossos amigos a feiticeira, o mentor e corpo Juntos defendemos o castelo de Grayskull contra as forças malignas do esqueleto Versão brasileira, Herbert Richards Reg و queens de Grayskull Eu diria que o seu novo equipamento de treinamento é um sucesso, Duncan. É tudo que restou dele. Nós podemos recolher os pedaços mais tarde, porque agora o príncipe Adam vai se atrasar para o jantar, a menos que eu me apresse. Nos veremos no palácio. Boa noite, senhoras e senhores. Eu esperava ter a casa cheia esta noite, mas não importa. Vorpo Grande vai divertir a todos com uma deslumbrante amostra de mágicas impressionantes. Opa, isso não devia acontecer. Eu ficaria realmente impressionado se ele aprendesse a manejar aquela varinha mágica. Papai. Eu ouvi, mentor. E é melhor você ter mais respeito por minhas mágicas, tá? Eu vou... Vejam isso só. Agora, a parte mais difícil. Eu preciso de silêncio absoluto. Eu preciso me concentrar. Concentrar. Ah, bravo! Boa noite, papai e mamãe. E desculpem o atraso. Chegou pontualmente como sempre, príncipe Adam. Desculpe, gordo. Você podia ao menos se esforçar para chegar aqui a tempo. Me desculpe, Tila, mas você sabe como o tempo voa quando estamos nos divertindo. Esse é o problema. Você está sempre se divertindo. Realmente, filho, tal comportamento não convém a um futuro rei. Eu acho que Adam herdou de mim o que nós chamamos na Terra de senso de humor. Ele vai precisar mais do que isso se quiser ser rei um dia. Eu estarei preparado, papai. E não vai demorar muito tempo. Eu espero. Gostei de ouvir isso, filho. Continue com as mágicas, gordo. Observe. As cinzas do demônio. Algo capaz de trazer das profundezas uma criatura terrível. A maior criatura que ele já fez aparecer foi um coelho. Mesmo que todo o universo se estremeça, eu lhe ordeno, demônio. Apareça! Vejam, a mágica está funcionando. Está? Ei, está sim! Por todas as galáxias! Como é que eu fiz isso? Mas não é um demônio. Mas não é mesmo, mentor. Perdoe minha chegada repentina, majestade. Eu sou majestra, uma mágica viajante. Cheguei aqui na esperança de divertir a todos vocês com meus números maravilhosos. Bem-vinda, majestra. Tenho certeza de que todos adorariam assistir aos seus números. Entretanto, nós já contamos com o mágico na corte. Mas, papai, eu acho que corpo não se importaria em dividir o palco com uma pessoa tão talentosa e bonita quanto majestra. O quê? Meus agradecimentos, meu jovem. Tome. Para você. Convencida. Prossiga, majestra. Então, vamos ouvir música. Melodias agradáveis para ouvidos sensíveis. Grande coisa! Eu faço muito melhor! E agora, majestade, a mágica mais intrigante de todas. Observem... A cabine das maravilhas. Externamente aparenta ser uma caixa comum, mas internamente... Afinal, o que há lá dentro, majestra? Ah. Veja por si mesmo, majestade. Eu verei. E agora? Espíritos mágicos do amanhecer, façam nosso rei desaparecer! Mas que diabo de mágica é esta? Esperem! O rei está seguro. Aqui está ele. Isso é que é mágica? É, parece que a mágica abriu o seu apetite. Majestade! Hum, muito bem, majestra. Sim, foi muito interessante. Eu convido você para ficar conosco um pouco mais, amiga majestra. Majestade, o senhor é muito gentil. Venha, os meus guardas vão lhe mostrar o seu quarto. Que papelão idiota! Você quase arruinou tudo! Você se preocupa demais. Ninguém suspeitou de nós. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Eu vou descobrir o que é. Levante-se, majestade. E saúde o seu hóspede. Majestra, a última coisa de que me lembro é que estava na sala de jantar. O quê? Isso é impossível! Sou eu! Vocês não são mágicos comuns. Quem são vocês? Sinto que é hora de acabar com os disfarces. Veja. Maligna! Homem fera! Como se atreveram a penetrar em meu palácio? Atrevo-me a qualquer coisa, majestade. Agora eu possuo o cetro mágico. Esse cetro lendário pode transformar qualquer coisa no universo. Mas o cetro mágico é apenas um mito, um conto de fadas. Ele era apenas um mito. Até que o homem fera e eu o encontramos numa caverna no mar de cristal. Logo, eu o darei ao meu chefe. O esqueleto! Mas primeiro, eu decidi testá-lo aqui mesmo. Em você. Agora que você foi o rei de Eternia, será o rei dos bodes! Agora, com você no lugar do rei, homem fera, o esqueleto governará Eternia através de você. Pegue-o! Ou ele contará tudo aos outros. Eu estou tentando, mas ele salta como se fosse o maldito grilo. Então, eu vou transformá-lo num grilo. Ei, socorro! Socorro, prispiada! Isso cuidará dele. Veja, esqueleto! O cetro mágico, como eu prometi. Ah, excelente, Maligna. Agora começaremos a fase dois. Amanhã, o homem fera e eu, disfarçados, guiaremos as forças de Eternia rumo à Grayscale. Lá, eu darei o cetro mágico a você. E então nós... Então nós derrotaremos as forças de Eternia com um só golpe. Agora tenha cuidado. Você precisa fazer o príncipe Adam acreditar que você é o pai dele. Você está muito preocupada. O senhor não chamou, majestade? Sim, Adam. Estive conversando com majestras sobre o velho castelo na floresta. É hora de fazermos de Grayscale parte do nosso reino. Mas por que, papai? Qual seria o nosso interesse em Grayscale? Se você não tem gosto por conquistas, pode ficar de fora. Mentor, prepare os soldados. Marcharemos amanhã. Sim, majestade. Mas por que esse interesse repentino pelo castelo? Certamente há coisas mais importantes... Quem é você para falar em coisas importantes, Adam? Você e sua preguiça. Venha, majestra. Temos muito o que fazer. Não foi ideia do meu pai atacar Grayscale. Ele sempre foi um homem de paz. Talvez eu possa conversar com ele de manhã. Ele está ficando desconfiado. Deixe-o comigo. A partir desta noite, não precisamos mais nos preocupar com o príncipe Adam. Quem está aí? Oh, 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 Adam, você ainda não dormiu? Pacato, o que você quer nesta noite? É que está ventando muito lá fora para se dormir. Isto para não se falarem. Está assustado, não é? Bom, vamos entrando. Até que é bom ter companhia. O que foi agora? Um grilo. Ei, Adam, sou eu. GORPO. O rei é um impostor. É o homem fera e a maligna. Por favor, ajude-me. Se ele é um impostor, onde está o meu pai? No calabouço. Não se preocupe, corpo. Nós vamos ajudar você e salvar o meu pai. Agora vamos lá, Pacato. Oh, eu preciso ir. Você quer que eu vá sozinho, é? Você quer que eu lhe responda? Pelos poderes de Grayscale. Eu tenho a força. Oh, bolas, eu detesto essa parte. Boa noite, príncipe Adam. E-man? Ora, maligna e o homem fera. Então, o príncipe Adam tinha razão em suspeitar. Tinha, meu inimigo. Mas você não nos deterá. A minha espada pode desviar raios mágicos, maligna. Ou será que você não sabia? Homem fera, ajude-me. Papai, e esse barulho? Eu estou ouvindo. Vem do quarto de Adam. Eu não posso enxergar. E-man? A maligna? Afaste-se. Antes que ela alcance o cetro. Eu já alcancei. Ah, agora já posso enxergar. Apesar de você poder desviar os raios do cetro, seus amigos não podem. E a Tila? Renda-se, Rimen. Ou Tila será uma rã para sempre. E agora, quanto a você? Primeiro, liberte Tila do seu feitiço. Nunca! Ela vai se unir aos outros em meu zoológico. Você não os reconhece, Rimen? Este é o rei de Eternia. Este é o bobo da corte. Liberte-os agora, sua bruxa maldita. Ou eu, então... Você não vai fazer nada. Eu vou transformá-lo. Num magnífico presente em ouro. Para o esqueleto. Perguei! Agora não há mais tempo a perder. Para Greystall. Eu farei um outro He-Man com minha magia e o chamarei Faker. Só mesmo eu poderia fazer uma cópia tão perfeita desse He-Man. Às vezes, meus poderes me impressionam. Faker, você precisa fazer a feiticeira sair de Griskull. Fora do castelo, seus poderes são mais fracos e eu poderei destruí-la. Com tão pouca claridade, ela pensará que você é He-Man. Chame a Faker! Sim, meu mestre. Feiticeira. Feiticeira. Por favor, responda-me. He-Man. O que o traz aqui a esta hora? Fui ferido. Alguma coisa errada. Sua voz está um tanto estranha. É porque eu fui emboscado pelo esqueleto. Eu não consigo pensar claramente. Fique onde está. Eu irei encontrá-lo. Onde você está? Ele está aqui, feiticeira. Maligna. Você não devia ter saído de seu castelo. Aqui, meus poderes são tão fortes quanto os seus. Agora que está aqui, talvez queira experimentar o cetro mágico. Fique enraizado onde está para sempre, feiticeira, como uma árvore inofensiva. Não! Não! Muito bom, Maligna. Eu podia ter cuidado dela sozinho, claro. Mas o que você fez foi mais conveniente. Logo, o mentor trará seus soldados para cá para salvar He-Man e seus amigos. Vós podem vir. Eu vou enfrentá-los com os meus poderes do cetro mágico e do castelo de Greyskull. Feiticeira, mesmo no estado em que estou, posso entrar em contato telepático com você. Use seus poderes para quebrar o feitiço. Eu... eu não posso. Os poderes da Maligna são muito fortes. Não consigo resistir. Você tem que tentar. Com todas as suas forças. Sim. Devo tentar. Devo quebrar o feitiço. Depressa, esqueleto, o cetro. Não precisamos do cetro com o Faker aqui. Você esqueceu, He-Man. Eu tenho os seus poderes. Vamos ver como você sabe usar esses poderes. O que é que você achou disso, herói? Eu achei horrível, Faker. E achei mais horrível ainda você. Será uma longa viagem, He-Man. Quer uma mãozinha? Neste caso, uma perninha será bem melhor. Espere, pare. Não! Com esse cetro posso salvar Faker das profundezas desse abismo. Mas primeiro, He-Man, você e eu temos contas a ajustar. E a nossa perninha será bem melhor. Por favor, Tantando a Justiça. E a sua perninha será bem melhor. Não, no fundo. E a sua perninha será bem melhor. E a sua perninha será bem melhor. Preciso amenizar sua queda. Intrometida? Pagará caro por isso! O cetro! Preciso do cetro! Não, não precisa. Desculpe, esqueleto. Mas o único modo de quebrar o seu feitiço maligno é esse. Obrigado, Rinheme. Vamos cair fora daqui! Nunca! O cetro ainda é forte o bastante para detê-los. Idiotas! Com a força desse cetro eu vou transformar vocês todos em... Isso vai ensinar você a não brincar com a magia. Seus malditos! Depois que eu recuperar a arma maligna e faker, eu vou voltar para a minha desforra. Assim jura o esqueleto! E sabem, é bom estar de volta ao trono. É bom tê-lo de volta, papai. E é muito bom tê-lo de volta também, velho amigo. Obrigado, pacato. Eu não gostaria de ser um grilo, mas gostaria de saber como se faz aquele truque. Adam, foi muito ruim você não estar por perto. Nós estávamos precisando de ajuda. Graças a Deus, Rimen apareceu. Engraçado. Ele sempre aparece quando precisamos. Eu espero conhecê-lo um dia desses. Eu gostaria de agradecer a ele por ter nos ajudado. E por ter trazido meu pai de volta também. Obrigado, filho. Agora eu acho que todos merecemos nos divertir. Corpo, faça algumas mágicas para nós. Seu desejo é uma ordem, majestade. Agora, como meu primeiro número... Como meu primeiro número, eu vou apresentar o meu desaparecimento. Na história de hoje, vocês viram o que houve quando uma estranha apareceu no palácio. Ela demonstrou ser malvada e perigosa. É claro que ao transformar pessoas em animais, ela nos deu uma demonstração de sua maldade. Mas na vida real, é muito difícil saber onde está o perigo. Nunca aceite doces ou dinheiro de um estranho. Nem fale com eles. E não importa o que digam, nunca entre no carro deles. Coisas terríveis podem acontecer. O mais inteligente é sair andando. Ou como eu, sair flutuando. Saúde. Associação de Span Powndio�. Aprendo preferível.